E aí Sabrina! Oi gente! Tudo bem com você? Tudo bem com você? Gente, é uma coletiva? É uma coletiva. Ah, eu adoro uma coletiva. Uma mãe se sente, comemorou os 5 anos da filhota. Nossa, eu me sinto assim, exalto, brincadeira. Como todas as mães, eu acho. Eu acho que tem uma coisa que é muito legal, que nós mães, a gente divide os mesmos sentimentos. Então isso une a gente demais. E desde que eu me tornei mãe, eu nunca mais me senti só por isso. Além de ter a companhia da minha filha, que preenche todos os vazios, tem isso. Tem essa história, tem essa amizade, esse lance, essa conexão muito grande com as outras mães. E é tão bom, é tão bom essa troca. Então eu falo assim, quando vai ter aniversário da Zui? Vai, as mães também, hein gente? Vamos dividir esse rolê aí. Vamos ajudar a cuidar das crianças, que são muitas crianças, fazendo bagunça. E assim, ver, tá com a minha filha diariamente, convivendo, aprendendo com ela. Eu aprendo muito mais com ela do que ela comigo. É bom demais, assim, é muito bom. Eu não imaginava que com cinco anos ela já tivesse tanta opinião. Eu não imaginava com cinco anos. Eu não ia poder nem escolher o tema da festa, muito menos a roupa. Eu sou tranquilíssima a parte dela, a gente não tem noção não. E aí, meu amigo? Muito bom. A velhinha conhece a Zou e viemos aqui. Uma sorte estarmos aqui em São Paulo, estava me acompanhando, minha parceira de trabalho, de tudo. E viemos aqui festar. Muita festa, muita diversão. Viva seus Zou e viva... Viva essas crianças. Natal, Réveillon, como é que vai ser? Vamos, Natal, Natal estamos juntos, pelo amor de Deus. Tá bom? Valeu, bichão. Um beijo para vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e vamos festar. Vamos festar. Deparado para o Mestre, vim junto com a Sabrina. Ah, ainda não, mas vou ficar. Até janeiro eu fico. Programa da celebração da alegria, festa de aniversário da Zou e quer participar dessa celebração, dessa festa. É demais. Celebrar a vida dela, da família, Sabrina, Duda. Parabéns pela filhota. E que realmente a Zou e tenha muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, muita alegria. E a família inteira aqui reunida para comemorar. Ah, eu estou até emocionada já. Ah, são cinco anos de vida da Zou e, né? A gente fala que é uma transferência de amor e que aumenta, né? Porque assim, a Karina se sente um pouco mãe também da Zou e, né? A gente, a família é aglutinada, né? Então fica todo mundo junto. A gente convive muito, participa muito um da vida do outro. Então a gente fica muito feliz aqui de comemorar. Cinco aninhos da Zou e... E qual das duas acompanha mais o dia a dia da criança? A minha mãe fica mais com a Sai e com a Zou e... A gente chama de Vila do Chaves, porque mora no mesmo quarteirão. A minha mãe, a Leda, o Duda, a Zou e a Sabrina, todo mundo. Todo mundo pertinho. É sorveteria da Zou e o tema da festa. Então aqui tem os sorvetinhos, aqui fora tem a Kombi de sorvete, lá dentro muito sorvete. Ela queria de cachorro, porque ela ama os animais, ela ama os cachorros. Mas aí quando eu fui ver, ela não queria só o tema cachorros. Ela queria que viessem os cachorros. Aí em um buffet não ia dar pra falar sem cachorros. Aí depois a gente mudou, aí ela falou assim, o que mais gosto também é sorvete. Aí foi o sorvete. Sabrina Sato de luta, ali o vestido. E ó, é que a gente vem aqui, né? Como que vai ser o carnaval de Sabrina Sato, meu povo? Gente, eles já querem enrolar o carnaval, ainda tem Natal, ainda tem tudo. Mas assim, amanhã eu tomo ensaio da Vila Isabel, tem ensaio da Gaviol, ensaio da Vila Isabel. Agora ensaio até o carnaval não para mais. E o Natal também que você vai passar com o segundo? A gente vai passar todo mundo junto aqui, a gente vai passar todo mundo junto o Natal. Eu acho que as oito é abençoada por ter essa família tão unida. A gente tem que, e a gente é abençoado de ter a Zoe como filha. Aí assim a gente pretende ser amigos, companheiros, nos cuidados e na educação da Zoe, sabe? A gente separou como um casal, mas não como cuidadores, né? A gente assumiu essa responsabilidade já na gravidez e vamos cumprir essa responsabilidade até o final das nossas vidas. E a Zoe na escola, ela é igual a Sabrina na época da escola? Ela é muito melhor, o que não é mais difícil, né? Eu te amo, parabéns, Sabrina, filha linda. Obrigada. A Zoe vai muito bem na escola, tá indo super bem. Sônia Abrão, beijo, sua maravilhosa! Sônia Abrão, beijo, sua maravilhosa! Sônia Abrão, beijo, sua maravilhosa!